E aí pessoal, beleza? Rimas Flow HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara e em rumo aos 600 mil inscritos, deixe nos comentários o melhor MC de 2023, melhores flows, melhores rounds históricos e melhores fatales. Então bora lá assistir o vídeo. Mano, com esse flow chato é mais chato que a diazinha top term. Então pera, pera, mano, vou ser freguês. Venço vocês, uma das três, acho que tem todo mês. Vou tá fraco, toma ômega 3. Vou tá fraco, toma ômega 3. Se quiser, mano, eu venço vocês. Cê não gostou? Mas... Todos, vem. Todos, oh, oh, na verdade você se mova assim, oh, oh. Acho que eu digo, tô anão. É que eu tô na batalha, eu dou o show, não. Ai, pera, eu tô dando uma aula de flow. Na verdade, você se prepara. É que eu tenho caminhada, assolado o boot no meio da cara. Pega a visão, rima que é o de feixe. Na verdade, eu te pedo, vou te chamar de tapete. Sabe por que eu rimo pra cacete? Cê fazendo um flow é tipo a tiazinha do calcidran. Então toma um óleo de peixe. Rima igual a minha, não entendi, mas beleza, né, mano? Sabia, esse é o raciocínio. Mas eu vou te matando, né, meu mano? Na batalha, logo, um lacrocínio. Do seu flow, eu sou intolerante. E o seu flow, nem é laticínio. Tá tua anequitão na minha cara. Vai que eu consigo até o pacrocínio. Na verdade, no final das contas, cê vai se fuder. Latrocínio, você é menino. No máximo, a cara lá da Nessê. Mas tudo bem, faço R.A.P. Vou seguir sequer de lacrocínio. Cala boca, tu não é bandido. Só rouba a pedrinha do condomínio. Condomínio, cê tá ligado que a rima é rara? Eu guardo pedrinha do colomínio. Eu boto no bolso e tem um chão claro na cara. Cê sabe, mano. Cê fala até de Nessê. Tá vim agora, te amarra. Claro que eu sou menado a Nessê. Porque na batalha é barras e barras. Mas rimado, essa é quem bate. É que eu sou negrinho. Sensação. Eu que criar fábrica de chocolate. Pô. Pega a visão. Rima que é bom. Na verdade, eu faço um som. Tem um dom. Você fica até marrom. Bom, bom. Olha no olho. Sabe, eu começo. No desperdício, meu verso. Toda vez que eu tô rimando. Tô te mostrando o poder do universo. Aí, Levinsky. Vamos se despedir do ego. Pra na edição trazer uma verdade. Pra mostrar que o hip hop ecoa em cada rua da cidade. Pois eu. Prego vida em cada batida. Cê me entendeu? Você sabe, é o Barreto e não é Messina. Cê se perdeu. Cê não entendeu. Sabe que faço meu flow. Tô avisando, mas eu tô avisando que eu não faço rima. Eu só faço show. Prum, pô. Só que na batida vai ir em slow. Você não faz rima. Na verdade, o que você faz é flow. Só que na batida eu mato. Por isso que minha rita é ditma. Você pede pra olhar no olho. Enquanto eu olho, me aproxima a vítima. Deu pra entender? Por isso que agora na batida, meu mano, eu vou te matar. Até porque, mano, você sabe que na batida contra Levinsky, se encontraria. Eu posso até travar. Só que você sabe que agora, meu mano, sim, rima de impressora. Até porque eu não sou opressora. Se eu travo e destravo, eu sou pique uma metralhadora. Pique uma metralhadora. Você tá ligado que eu trouxe compromisso. Você falou que eu não faço rima, eu faço flow. Ainda bem que a edição é feita pra isso. Você tá ligado o que é que eu tô te matando. Você tá ligado o que eu faço na sessão. Você falou que você pode travar. Olha, não me importa. Um tanto de gente não pode, não. Tudo bem. É se dá que eu proceder. Cê faz, vou faço também. Quem, quem julgar não é você. Ei, sabe que na batida, meu mano, você não entende que eu vim do gueto. Até porque, mano, o cristalinha de preto. Acabei de matar o marreto. Cê falou que eu só fazia flow. E falou flow em seguida. Dá pra perceber que você tá falando que vai matar, mas tá tirando a vida. Sabe por quê? Que quando eu faço rima, ela sai do coração. Essa é a diferença do meu hip hop. Cê tira a vida, eu trouxe salvação. Salvação, por quê? Por isso cê chamou Alva. Sua ideia é calva. Se no palco você nem se salva. Ei, sabe que agora, meu mano, você não entende que isso daqui é coerente. Eu tiro a minha vida, se eu salvo de alguém, hoje em dia pra mim tá suficiente. Mas eu não era sua vítima. Isso é legítima. Defesa que eu jogo na sua cara. Isso é assunto da crítica. Não importa se eu travo. Cê tá ligado, reto improvisado. Cê quer chamar o Alva. Não aguentou comigo e chamou o namorado. Não, 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 não. Não, não, não. Não é namorado. Só que você sabe que isso daqui é o teu caminho. Até porque você vai ser acordado. Depois que eu te bater, eu vou te dar um beijinho. Não cê tá um namorado. Só que eu sinto minha rima. E ela quer autoclave. Filho, eu sou muito mais do que a mina do Alva. Eu sou a minha mina da chave. Palmas pra matar. Mano, isso aqui é o Brasil. Nossa, eu pensei que era a China. Pena sozinha que é falsa. Calma que cê não realça. Eu te amasso com a rima. Olha que chega fazendo esse flow. Sabe o que eu rimo? Rap é meu love. Ou seu cuzão não vai ganhar de mim. Com flow que cê usava em 2019. Mas tá bom. Ele falou que eu tô o reto. Brum, passei. Sabe o que eu rimo? Agora eu sou esperto. Isso é comum. Eu sei. Sabe por que? Se é o verso, é o menos. Se é o toreto, eu sou o Brian. Eu cheguei e cê fala. Droga, é o Brenos. Yeah! Oh! 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 Eu te mato, cê sabe que agora que você vai, você vem. Em 2019, drogas é o Brenos. Lá eu te bato também. Oh! Mano não pega, não sabe de nada. Eu mando no improvisado. Vlog em 2019, o Jay Ata mandando. Parece tão flow avançado. Oh! Cê maldade, mas sabe por que que eu represento o movimento? Cê era o Jayalook ou já o Jayalek se perdeu com o vento. Tá? Brum, o que vai fazendo essa rima? Sabe por que que cê não colabora? Se eu te batia na estudante, imagina o que eu faço agora. Oh! 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 Cê não faz nada, meu mano, agora. Cê sabe que eu mato esse cara. Oh! Tapa no vento, não peca com o vento. Agora só rima na cara. Oh! Pê que não pega, não sabe de nada. Meu mano, agora no frio. Oh! Quem é o Brenos? Eu te conheço, aquele memo, MC? Não, não é aquele memo inicial que tá na sua pente e te pisa de outra maneira. Que faz a rima que é boa. Sabe por que que eu tô sem besteira? Eu desafiei um MC foda, que a rima é exata. Desafiei o melhor da Bahia. Cadê o Japa? Oh! 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 Ah! O que é que ele fala nessa batalha, mano? Agora não dá pra entender? Ei! Esse é o melhor de Guarulhos. Pera, cadê o JP? Oh! 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 Cala sua boca que cê não rima nada, mano. Agora que você vai ver. Você me desafiou, desafiando, pronto pra morrer. Deixa o like, se inscreva no canal Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Continua assistindo o vídeo deixando o like E deixando nos comentários o que está achando o conteúdo O que está achando o tema E o que eu preciso melhorar rapaziada O YouTube mandou as regras Espero que entenda Tamo junto, é nóis Então bora lá continuar assistindo o vídeo 3, 2, 1 Sempre com a voz Represento tudo aquilo que o meu vulgo mostra Sente um vulgo pós Mas quando você usa vira um vulgo Posta que não aduba nada de nenhuma mente Por isso que hoje eu tô na bar Se é a primeira vez Nesse videogame que cê trompa um boss Na primeira fase Não é a final E a final tem a semi E a segunda Hoje é segunda Amanhã é terça Cê é besta Chuto meu pé na bunda Cê vai pra praia Cê vai pra laia Por isso agora Cê é piada Cê é um tubarão Peixe pequeno Nadou, nadou, nadou e morreu no nada Mas agora eu sou verdadeiro Eu nadei, nadei, eu nadei no nada Esse nada formou um império inteiro Tá ligado? Eu tive isso na base Não é o chefão da primeira fase Porque eu não mato nem na segunda Cê tromou o chefão mais na primeira frase Agora eu tenho conteúdo Nunca vai ter ideia vazia Segunda, terça, quarta E me mandaram um MC de quinta categoria Hein? E o que adiantou? Cê não representou? Por isso que cê pede no motivo Você tá falando sobre o dia de semana Cê está vendo Eu te batendo ao vivo Cê é MC de quinta categoria Que te enterraria numa cesta E que faria ser torcedor Um terço Porque esse MC rima É igual uma besta, filho Cê não entende nada E por esse motivo A sua mente não locomove O meu império é o império de Nero Cê é Alexandrineiro É uma novela das nove É, não é novela das nove Cê tá ligado que aqui você foi feio E é por isso que cê quer quem então prove Porque meu pensamento é rápido igual o Bale Por isso eu mato aqui na batalha da aldeia Cê tá entendendo porque a rima incendeia Hoje não vai ser uma novela das nove Você vai perder a vida A batalha das oito e meia É, a batalha das oito e meia Eu tô esperando o trem das onze Porque mano eu sou tipo morcego Ou melhor eu sou tipo coruja Eu durmo de dia pra mata a noite Eu passo a face E é MC fraco Por isso que agora você é só piada Sua flipada me lembra o Bale Porque é só velocidade Mas não chega a nada Não chega a nada Você é uma piada Agora sabe que esse que é o problema Você tinha dito que é coruja Mas não tem como tá passando ali Por quem é a sujeira da cena Agora você vai lembrar Então minha rima é mais cabulosa Dedo de prosa Por isso minha pessoa sempre foi vitoriosa Pra que entender escute mire e ousa a briga barbosa Essa aí não é sua E até quando você vai ficar mandando essas aí na rua Que você não compôs Que você se opôs O JP poisima na sua mente E ele tumultua Ele flutua Igual coruja Por isso que você é um pássaro amigo Igual coruja Aí chega o 360 E para de olhar pro próprio umbigo O que que aconteceu Porque o simples filho de Deus Você falou pra eu olhar para o próprio umbigo Só quando você tirar o rei de dentro do seu Aí você entende Não é só pra arrancar grito Aí você entende Que eu vim fazer bonito Colocar o beat do instinto superior Pra combinar Acabei de matar esse verme maldito Cadê as palmas família Palmas pro primeiro round Obrigado de coração a todos Se gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos Qual foi o melhor MC de 2023 Top 15 melhores rounds Top 15 melhores MCs Top 15 melhores flows Qual batalha que você mais gosta rapaziada Seu MC favorito Sua batalha favorita Deixe tudo nos comentários Tamo junto É nóis Falou